Por que é tão difícil eliminar meus paradigmas? É isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Antes de começar aqui o vídeo, se você já conhece aqui o canal, já acompanha aqui meus vídeos, já dá aqui um like, você já sabe aí como que é meus conteúdos, e isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Se você está chegando agora, não conhece o canal ainda, assista aqui esse vídeo, e se você gostar, se inscreva aqui no canal no final. Beleza? Então vamos lá, por que é difícil eliminar paradigmas ou crenças que estão aí na sua mente subconsciente? São vários fatores, tá? O primeiro que eu poderia falar aqui, bem parecido com o vídeo que eu fiz, por que é difícil ganhar dinheiro para você? Tudo que você achar que é difícil, será difícil. Isso é uma coisa que você precisa entender em absolutamente qualquer área da sua vida. Ah, encontrar um namorado é tão difícil, realmente vai ser difícil. Poxa, encontrar um emprego que está tão difícil, realmente vai ser difícil. Então, se você acha que quebrar paradigmas é difícil, vai ser difícil. Então, esse é o primeiro paradigma, vamos dizer assim, que você precisaria quebrar, de que não é difícil. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso aí. Basicamente, existem dois grandes motivos, tá? De por que realmente a maioria das pessoas tem dificuldade nesse sentido. Um motivo é um motivo físico, vamos dizer assim, e o outro é um motivo emocional, tá? Então, primeiro, aqui o motivo físico. Eu vou falar aqui da forma mais simples possível, tá? Sem muitos termos técnicos. Mas, basicamente, é o seguinte. Uma crença é como se fosse um hábito, tá? Como se fosse um hábito. Então, por exemplo, você tem o hábito de escovar os dentes, de tomar banho, de, enfim, coisas que você faz no automático. Isso é um hábito. E quando você faz isso, o seu cérebro, ele tá num estado de relaxamento, vamos dizer assim, né? O nosso cérebro, o objetivo do cérebro é poupar energia, tá? O cérebro faz de tudo pra poupar energia. Então, tudo que você faz que seja de pouca energia, então, por exemplo, né? Ficar no sofá deitado assistindo televisão é algo que o cérebro vai amar, porque você não tá gastando energia ali, tá? Então, quando você tem uma crença, aquilo é como se fosse um hábito. Então, pro cérebro ter essa crença, por mais que possa ser uma crença que faça muito mal pra você, pro cérebro é ótimo, porque ele não precisa se esforçar, não precisa mudar nada ali. Quando você quer mudar uma crença, é como mudar um hábito. O seu cérebro, ele vai ter que trabalhar. Então, ao invés dele fazer isso aqui, ele vai ficar assim. E isso é extremamente desconfortável, né? É um processo bem similar quando você, por exemplo, quer começar, quer ir pra academia, né? E passa um tempo, você não consegue. Você quer fazer uma dieta, passa um tempo, você não consegue. É exatamente isso. O seu cérebro, ele tá trabalhando demais pra construir aquele novo hábito, ou aquela nova crença, tá? Então, esse é um dos motivos de por que boa parte das pessoas tem essa dificuldade. É preciso ter consistência pra você conseguir reprogramar uma crença, tá? Uma crença... Como que você muda uma crença, tá? Você muda uma crença, por exemplo, se você tem a crença de que o dinheiro é a razão de todo mal no mundo. Se você pensar constantemente que o dinheiro é muito bom, nos benefícios que ele pode trazer, essa crença vai morrer. Essa crença de que o dinheiro é a raiz de todo mal, ela vai morrer. Se você pensa nisso constantemente, durante um certo período, acaba essa crença, tá? Só que quando você começa a pensar isso, é muito desconfortável. O cérebro também vai ter que fazer aquele trabalho. Poxa, por que você tá pensando isso? Não, né? Volta ao contrário, volta. Então, esse é o primeiro motivo, tá? Existe um esforço cerebral mesmo ali pra fazer isso acontecer, tá? Pra você conseguir implantar essa nova crença, você pensar diferente, tá? Então, é preciso você manter isso... Dura alguns dias, né? Durante alguns dias ou semanas, mas depois de um tempo você já consegue manter aí essa ideia com mais sensibilidade na sua mente, tá? Esse é um motivo. É um motivo forte, mas tem um motivo que esse é, com toda certeza, o principal deles, tá? O principal motivo de as pessoas terem dificuldade em reprogramar as suas crenças é o seguinte. Reprogramar crenças, eliminar paradigmas, tem um preço. Tem um preço. Pô, Fabrício, qual preço? Ah, eu sou reprogramador mental, então é o preço que você vai me pagar por isso? Não, não é isso, tá? É um preço, muitas vezes, maior que isso. O que que acontece? A sua vida, a sua vida, tudo que tem na sua vida, é como é pela forma como você pensa, tá? Tudo que acontece na sua vida é pelo que você pensa. O que que algumas pessoas querem? Elas querem mudar um pensamento, mudar um paradigma, mas sem mudar algumas coisas na vida. E isso é impossível. Isso é impossível. Vou colocar alguns exemplos aqui pra ficar mais claro o que eu quero dizer. Vamos supor que você tenha a crença de ganhar dinheiro é muito difícil. Você tem essa crença. As pessoas à sua volta, muito provavelmente, também têm essa crença. Aí que entra o preço que eu tô dizendo. Quando você, pra você eliminar essa crença, então você vai falar, poxa, não, ganhar dinheiro não é tão difícil assim. Ou você consegue pensar, poxa, é fácil, isso acontece naturalmente. Só que esse pensamento incomoda, incomoda extremamente as pessoas ao seu redor. Ou seja, pra você mudar esse pensamento, é praticamente impossível você continuar convivendo com as mesmas pessoas. E isso é um preço, tá? Esse, e é um preço pra muitas pessoas gigantesco, são um preço que alguns não estão dispostos a pagar, tá? Isso é um exemplo. Um outro exemplo. Ah, eu tenho aqui na minha mente que se eu tiver muito dinheiro, vou estar desagradando a Deus. É uma crença que eu, por exemplo, tinha. Tá, você tem essa crença, você quer eliminar ela. Só que o local que você frequenta, né, religiosamente, coloca isso lá repetidamente, fala isso muito. E você quer continuar frequentando. É impossível, é impossível. Não tem como, não tem como. Então, é... Sempre uma coisa que eu falo, né, tanto quando eu vou atender alguma pessoa, ou até no treinamento fechado que eu tenho que falar sobre isso, é... Você está disposto a pagar o preço por eliminar esse paradigma? Essa crença? A maioria tem, tá? A maioria tem. E muito, e muito desse preço é o convívio social, tá? A maioria das vezes, quando você quiser arrancar, né, do seu subconsciente uma crença que está te atrapalhando, você vai muito provavelmente ter que mudar ali o seu convívio, tá? As pessoas que você mais tem contato, tá? E aí, a pergunta que eu te faço é, o que que você está disposto? Que preço você está disposto a pagar, ou disposta a pagar, né? São muitas mulheres que acompanham aqui. Que preço você está disposto ou disposta a pagar para eliminar os paradigmas, tá? Isso é uma resposta que você precisa ter muito definido, tá? Se você quiser continuar, não, eu quero mudar isso, mas quero continuar pegado aqui, cara, não perca o seu tempo, porque vai ser basicamente impossível, tá? Basicamente impossível, beleza? Esse era o vídeo de hoje, espero ter te ajudado aí, nem mais esse assunto importantíssimo, né, que é a questão aqui dos paradigmas. O que que você acha? O que que você achou desse vídeo? Deixa um comentário aqui, é muito importante para mim saber o que que você acha. Se você gostou, dá aqui um like, e, como eu falei no início, né, se você assistiu até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, que você vai estar ajudando muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas, beleza? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.